Vou sim, vou escutar, vou fazer, vou sim Qual é a sua hora? Vou escutar, sim Vou fazer, vou escutar, vou fazer, vou escutar, vou sim Preparado? Qual é a sua hora? Sim, vou fazer, sim Preparado? Sim, vou escutar Sim, lanha, lanha, lanhadora Qual é a sua ordem? Qual lanha? Vou executar Vou fazer, sim, vou fazer, sim Correto, sim Lanha, lanhadora Sim Vou fazer Preparado, vou executar Sim, vou fazer, sim Qual vou fazer? Preparada Preparado, sim Sim Vou fazer Vou fazer Preparado, sim Vou fazer Vou fazer Vou fazer Eu vou Sim Construtora, qual é a sua ordem? Sim 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 Qual é a sua ordem? Vou fazer Se acabou, sim Como é a sua ordem? Eu vou Vão stehen Construtora Sim Qual é a ordem? Sim Qual é a sua ordem? Sim Qual é a sua ordem? Valeu a sua ordem? Sim Qual é a sua ordem? Vão a sua ordem? Construtora Dilma Din O Ve Linha doura. Linha doura. Linha doura. Linha doura. Qual é a sua linha doura? Linha doura. Linha doura. Linha doura. Linha doura. Linha doura. Linha doura. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Veio! Veio! Se fosse encarado! Veio! Qual é a sua ordem? Se fosse encarado! Veio! Qual é a sua ordem? Preparada? Asaloreado. Qual é a sua ordem? Acesse o fluxo para o volume e asaloreado. Aguente! Acesse o fluxo para a base e o som. Gato um�inho para o volume e a divisão. Aguente! Legal! Vim, por vida! Vem! Volta-te! Vem! Puxa por o teu! Tornos! Valência! Falando! Escuta, cara! Sim! Quem? Vamos escutar! Vamos escutar! Valência! Sim! Vamos! Vamos! Sim! Vamos! Vamos! Qual é a sua ordem? Sim! Vá! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim? Sim. Toma. Sim. Parfite. Vou escutar. Toma. Olha a sua ordem! Vou escutar! Tapa. Toma. Qual é a sua? Sim. Segue. Com o construtor. 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 Olá! Lanhadora! Olá! Preparado? Sim, rolê! Olá! Sim, coberto! Arrúdia! 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 Surreste! Arrúdia! Arrúdia! Estou a escutar! Jogue! Sim! Sim! Informa da sua ordem! Sim! Sim! Preparado! Informa da sua ordem! Sim! Correta! Sim! Correta! Sim! Olá! Construtora! Valente! Volta cá! Volta cá! Volta cá! Preparada! Construtora! Construtora! Arrúdia! Arrúdia! Volta cá! Olhe! Qual é? Olhe! Preparada! Olhe! 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 Construtora! Olhe! 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 Vou, vou, vou fazer! Sim! Sim! Vou fazer! Vou fazer! Olhe! 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 Sinh! Olhe! Construtora! Olhe! Vou apoiar a mão! Ajeita! Deporado! Chega! Ajeita! Vou apoiar! Vou apoiar! Vou apoiar! Ajeita! Ajeita! Deporado! Dormida! Ajeita! Dormida! Precente! Preparado! Dormida! Ajeita! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL